Seguisse aqui descrevendo pra gente um pouco do que você tá vendo aí, essa comoção, esse clima todo, a movimentação enorme também nessas viaturas todas. Eu vou te chamar de tempo em tempo pra você ir nos atualizando. O Everton, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, é da nossa equipe de Campinas, está em frente ao condomínio, em frente ao condomínio em que essa aeronave caiu e atingiu em cheio um campo de futebol de uma residência. Pois não, Everton, tela cheia pra ele, pode seguir daí, Everton. Ô Joel, a gente de fato segue aqui em frente ao condomínio e a movimentação ainda tá muito intensa, aumentou ainda mais nos últimos instantes, muitas viaturas chegando aqui a todo momento. Ô Joel, eu conversei com uma moradora, ela disse que mora a cerca de 150 metros da residência, onde o avião caiu, tá? Ela confirmou, inclusive, que a informação entre os moradores é que o avião caiu em parte de uma residência e em um quintal. E um casal de idosos estaria nessa casa, mas teria sido tirado de lá. Inclusive, Joel, eu tô aqui com o Felipe, o Felipe que auxiliou nesse resgate. Ele não mora dentro do condomínio, mas Felipe, conta pra gente o que você ouviu, como que você chegou até essa casa, quem tava dentro dessa casa, como que foi esse trabalho de resgate? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo o Felipe. E na hora do pânico, eu vi o avião caindo, né? E eu vi ele caindo na casa de um senhorzinho, de uma senhorinha que eu conhecia. Por ele esvarrei a rua aqui e tal, a calçada, eu sempre virei a eles e tal. Então, eu fiquei nesse momento de tensão, sabe? Na hora que eu vi já o avião caindo, na hora, na hora do nervosismo, eu pulei o muro, né? E abri a porta, bati na porta e tirei eles dentro da casa. Eles não queriam sair dentro da casa, foi pelos animais deles e tal. Ai, meu cachorro, meu gato. Eu falei, não, pessoal, vai ficar tudo tranquilo e vamos lá pra fora porque tem risco de explosão e vai ficar tudo bem. Ai, eu consegui, mas eu vi várias cenas tristes, eu vi o avião caído no quintal e vi três pessoas caídas no chão. Obrigado, viu, Felipe, pelo relato. Esse jovem que, então, auxiliou, ele entrou dentro do condomínio pra tentar ajudar essas pessoas. E, Joel, com a moradora que eu conversei há pouco, eu consegui obter uma informação aqui de que são 50 lotes de entre 500 e 1.000 metros quadrados aqui dentro desse condomínio. Então, a gente tá falando de 50 residências e esse avião, então, teria atingido parte e o quintal de uma casa onde viviam um casal de idosos. Ou talvez, Everton, quintal com quintal, porque 500 metros, um lote de 500 metros, é um lote considerável, mas não é algo gigante. Não é uma chácara. Mas imagine aqui, ó, duas residências. Aqui as duas residências e à frente os dois, as duas áreas limpas, as duas áreas gramadas. O avião pode ter caído ali em uma área que seja parte de uma casa e parte da outra. Por isso que nós vimos uma área ali um pouco mais abrangente, que fica perto dessa residência aqui que está em construção. O Everton vai se reposicionar pra, talvez, ouvir outras pessoas. Piscando novamente o Marcelo Moreira e o Lucas Martins, se possível. Os nossos dois competentes profissionais aqui de São Paulo, que estão chegando lá em Viedo também. E a Francielle, a nossa repórter lá de Cascavel, local em que essa aeronave decolou ali por volta de meio-dia, ela está ao vivo diretamente do aeroporto e daqui a pouco trará pra gente também algumas novidades.